Seu bem-vindo, eu não deixo só viver de emoção Mas de medo você todo dia, o meu coração Vem te saudar de nada mais Porque os corações são só de mais Diga que um dia vai voltar Pra que eu possa minha vida inteira Vem te saudar de nada mais Vem te saudar de nada mais Porque os corações não sabem mais Diga que um dia vai voltar Pra que eu possa minha vida inteira Você é amor Vem te saudar de nada mais